Fala aí meus amigos investidores de Polygon, Matique, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira, feriadão aqui no Brasil A Polygon batendo aí 1,10 novamente, 1% de queda, o preço brigando na capitalização de mercado de 10 bilhões de dólares O volume nas últimas 24 horas caiu 20% para 19,66, 210 milhões de volume nas últimas 24 horas Ela perdeu o posto da oitava posição para a Baby Doge, para a Dogecoin, perdão, a Dogecoin passou a Polygon Matique aí nas últimas 24 horas Tudo isso com a grande ajuda do Elon Musk, o Bitcoin também perigando aí perder a média móvel de 20 períodos aqui no gráfico do diário E essa perda dessa média móvel pode fazer com que o preço tenha uma queda um pouco mais acentuada e o mercado está um pouco mais cauteloso Eu sou o Romaro, se você gosta desse conteúdo já aproveita, já deixa o like, já torne-se um inscrito aqui do canal Lembrem-se, nada que eu falar aqui é recomendação de compra ou de venda Polygon Matique quebrou o seu canal de baixa, tem 4 dias que ela trabalha fora desse canal de baixa Porém, contudo, meus amigos, ela não conseguiu se desenvolver para uma alta brutal, uma alta mais forte Assim como outras criptomoedas que quebraram o seu padrão de baixa, romperam o seu canal de baixa Estão aí tentando virar para a alta Quando você olha para o MACD da Polygon Matique, você vê que o MACD aqui está caindo O RSI está caindo, o RSI está caindo, o estocástico está caindo no diário Então é um pouco preocupante, a gente não teve aquela virada de 100% do preço Vamos olhar o semanal para ver como é que vai fechar a próxima semana A semana a gente tem um padrão de alargamento gigantesco na Polygon Matique O que eu não quero é que a gente venha testar esse fundo, desse padrão de alargamento Eu quero que a gente venha testar o topo dele Justamente esse topo dele seria aqui mais ou menos, pessoal, perto dos 2 dólares Então o que eu espero é a Polygon Matique romper no topo, zine explodir e buscar os 2 dólares e 92 com a quebra desse padrão Para isso acontecer, o Bitcoin tem que voltar a subir Porque parece que o Bitcoin quando começou a cair para esses 27.800 dólares brigar nessa região O preço da Polygon começou a perder sua força compradora Estograma no semanal virando para baixo RS no semanal virando para baixo Estocástico no semanal virando para baixo E eu não vou brigar contra as médias Eu esperaria os indicadores de mercado darem o start de alta Para a gente poder colher bons frutos Poder buscar essa alta um pouco mais forte Esse padrão de alargamento que vocês estão vendo aqui É um padrão muito positivo para quem gosta de comprar topos e fundos mais bem desenhados A gente tem um topo, um fundo, um topo mais alto, um fundo duplo Um topo mais alto, a gente tem um possível fundo aqui nessa região dos 0,95 Talvez teremos um possível topo lá na região dos 2 dólares 1 dólar e 97 E assim a gente vai buscando altas dentro desse padrão Pode ser também que ele venha caindo até chegar esses 89 Para depois vir buscar os 2 dólares e 8 centavos Como é o padrão dele É deixar esses padrões muito difíceis de ser operados Aqui no meio do caminho Esse caminho é uma pedra no sapato para o investidor Que esse meio do caminho aqui É muito difícil de se operar Ele pode rasgar para qualquer lado Nós temos o canal de baixa Que eu falei com vocês que são essas linhas roxas Que vocês estão vendo no gráfico Essas linhas roxas foram rompidas É um canal de baixa A gente espera que o preço da Polygon assente aqui E volte a subir A gente só vai ter alta quando ela romper um dólar Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar essas linhas Quando ela romper um dólar e 19 A gente entra no padrão de alta Enquanto ela não rompesse um dólar e 19 Fica muito difícil aí para a Polygon Matik E trabalhar sua tendência de alta, tá? Essa foi a minha análise da Polygon Matik Para o dia de hoje Se você gostou, aproveita Deixa o like Torne-se um inscrito aqui do canal Lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para todos vocês Até a próxima e foi E se quiser usar o vector de graça 30 dias o link está na descrição Tchau 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 Tchau